Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. No mês de maio de 2014, a turismóloga do SEBRAE, Regina Cardona, iniciou um trabalho de avaliação da cidade de Tapes, visitando comércios e órgãos públicos. Logo após, na CITA, comerciantes e representantes de entidades de Tapes iniciaram reuniões para o planejamento e preparação do plano de ação, além de cursos qualificantes para os comerciantes. Nessa terça-feira, o projeto de turismo na Costa Doce irá realizar a avaliação dos resultados do plano de ação 2015. O projeto de turismo na Costa Doce é uma parceria da ACITA, Prefeitura Municipal de Tapes e do SEBRAE.